Bom dia, este trabalho é o ArquivoEconómico.pt, o meu nome é Nuno Bragança e o Arquivo Económico organiza e apresenta a informação preservada pelo Arquivo.pt sobre os preços relevantes ao consumidor desde o tempo do escudo português. O carácter intuitivo desta aplicação torna possível o acesso à informação por qualquer cidadão. Assim, o cidadão tem um elo direto de ligação para a informação referida no Arquivo.pt. Este é o layout da WebApp, é um website que pode ser consultado no telemóvel, no computador, no tablet, em qualquer dispositivo. Esta é a página inicial, portanto existem várias categorias, supermercado, transportes ou diversos, nos diversos apenas estão as teleplicações até agora. Portanto, quando alguém seleciona, por exemplo, o supermercado, pode selecionar o ano em que quer regressar, em 2004, 2008, 2012 ou 2016, até agora. Em qualquer destes anos os supermercados normalmente são diferentes, portanto em 2004 o que eu fiz foi o Carrefour, que agora já não existe, mas acho que foi o primeiro supermercado a estar online, ou pelo menos a dizer os itens corretamente e sem estarem em imagens de folheto. Portanto, permitido assim que eu recolha a informação diretamente em relação ao campo do preço e em relação ao campo do nome. Em 2008 e 2012 a informação vem do continente e em 2016 vem do Jumbo, para tentar assim engariar uma variedade de dados, não só de um supermercado, mas de vários. No total são cerca, portanto, 6 mais 11, mais 7, mais 400, são cerca de 23 mil, 24 mil produtos catalogados. Produtos que eu vou mostrar como se pode aceder à informação. Portanto, por exemplo, se quisermos regressar a 2008, clicamos aí, em 2008. Temos as várias secções, a mercearia, bebidas, produtos frescos. Por exemplo, se quisermos ver qual era o preço de um certo vinho, de um certo tinto, clicamos em, clicamos em bebidas e aqui podemos pesquisar, por exemplo, o vinho tinto e aparecem os vários vinhos tintos que, nessa altura, pelo menos existiam, com o respectivo preço por litro. A partir daí podemos consultar o link direto no arquivo.pt. Esse link direto leva-nos à página onde no arquivo.pt está esta informação. Portanto, o utilizador sai do projeto de arquivo económico e passa para o arquivo.pt. Este foi de longe o maior desafio que o projeto teve porque, para cada um dos cerca de 24, 25 mil itens, há um link direto para onde a informação está guardada no arquivo, onde está referenciada como fonte. Para além da categoria do supermercado, também existem os transportes. Em termos de transportes, estes são os mais antigos que eu consegui encontrar no arquivo. Portanto, pensei que fossem os mais relevantes, assim como para cidadãos, mas também para investigadores. Portanto, existe o site da CP, desde 1998, penso, e existe o site do Metropolitano de Lisboa, desde cerca de 2000. E, portanto, para os convois de Portugal é possível ver os preços das viagens, por exemplo, a Água Pendular, a Intercidades, a Linha de Cascais. Para o transporte de Lisboa, é possível ver o biote do passo anual, o biote simples e assim. Em termos de telecomunicações, em termos da categoria de diversos existem as telecomunicações, aí é possível ver os preços das chamadas como eram, depois das mensagens, desde cerca de 1998, 1999, penso. Portanto, eu tentei fazer este projeto para que seja acessível tanto para o cidadão comum como para os investigadores. Portanto, para o cidadão comum, eu pelo menos sempre ouvi os meus pais, meus avós a dizerem que aqueixaram-se dos preços de depois do euro, por exemplo, isto pode ser uma cidadã comum a dizer, uau, hoje em dia custa 23 euros para ir de Lisboa a Coimbra, que no tempo de escudo era muito mais econômico, mas esta cidadã tem acesso à internet, é muito tecnológica e pode ir ao arquivioeconómico.pt em qualquer dispositivo e assim consulta o preço deles. Portanto, esta cidadã vai a selecionar arquivioeconómico.pt, transportes, seleciona CP com bairros de Portugal, seleciona viajar por Portugal, alfa de intercidades e aqui consegue ver que em 2001, que era quando existe informação sobre o alto pendular de Lisboa a Coimbra, acho que antes até não existia. Portanto, em 2001 custava 2.800 escudos. A partir daqui é possível, é possível comparar estes preços indo à calculadora do Instituto Nacional de Estatísticas e momento inicial de 1998, momento final de 2019, em escudos 2.800 e aqui vemos 2.800 escudos, hoje com inflação, seria aproximadamente 20 euros e 68 escudos, ou seja, não é um preço totalmente diferente do que se paga agora. Para além disso, em termos de caráter científico, os investigadores podem usar esta ferramenta para calcular a inflação mesmo e assim complementar os dados do INE. Portanto, é possível ouvir como evoluiu os preços ao longo do ano e assim calcular qual é que foi a diferença e o indício do preço do consumidor, que é assim que o INE calcula a inflação. É possível ver como evoluiu o custo de uma determinada matéria-prima, caso haja um processo, por exemplo, um projeto de investigação sobre qualquer coisa, sobre o arroz, sobre a massa, sobre qualquer produto, é possível ver como esse produto evoluiu e assim complementar os projetos. Ou sobre os transportes, por exemplo, como o preço dos transportes evoluiu, claro. E para além dos preços, também é possível consultar a variedade dos produtos que existiam, consultando assim as fontes de dietas que existem para o arquivo .pc. Por exemplo, é possível ver, em termos de dietas específicas, sem glúten, vegetariana, ver quantos produtos existiam antes. E isto é possível, porque no final de cada tabela eu incluo esta parte para os investigadores, que se quiserem podem descarregar a lista completa, em formato Excel, e assim conseguem ver detalhadamente a informação e os mais de 25 mil artigos. Em termos de futuro de projetos, eu gostava de continuar com este projeto, especialmente com estatísticas detalhadas, que eu atualmente incluo em fase experimental, em 2008, para a secção da mercearia. Estas estatísticas detalhadas, posso mostrar outra vez no Google Chrome. Portanto, estas estatísticas detalhadas mostram, existem três campos aqui, e essencialmente mostram a diferença direta entre o preço de antigamente e agora. E também, o que eu acho muito interessante, é a percentagem do salário que corresponde, por exemplo, a 1 kg de Sparget, hoje, e a percentagem do salário que correspondia a 1 kg de Sparget antes, tendo em conta o salário médio dos portugueses, segundo o Ministério do Trabalho, segundo os dados que são roubados a partir do Ministério do Trabalho. Portanto, isto aqui está em fase experimental, porque é preciso mesmo uma averiguação pessoal para cada um destes itens, para conseguir fazer estes cálculos, porque há alguns destes itens, por exemplo, os pré-mercados, às vezes a formação não estava clara, ou a formação estava muito incorreta, por exemplo, metiam 150€ como 1,50€ ou coisas assim. Portanto, é preciso ver manualmente se está tudo bem. E também, se for um dos contemplados com o Prémio do Arquivo, gostava de poder contribuir com os cursos do Servidor, e do domínio.pt, da renovação, e também para a cibersegurança, pois eu todos os dias consigo ver que recebo ataques informáticos à base de dados, a tentar fazer login, por isso eu restringi o website apenas a Portugal, porque não sei muito bem as consequências de ter isto aberto para todo o mundo. E sim, era isso que eu gostava de fazer em relação ao futuro do projeto. E pronto, esta foi a minha apresentação e agora tenho todo o gosto em receber as vossas perguntas. Tchau. 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 Tchau.